Música Não há calminha, calma. Calma, calma não. Isto é fracosinho. Hoje não há tempo para calma. Não, é o barco para ter tudo. Outreza, em relação à ação, o que é que não há muito a fazer? Vamos fazer outro show. Já estou lá há duas horas nisto. A obra perfeita e o timing perfeito é para ti, porque nada nisto está a acontecer aqui. Tu vais conseguir tudo isto sabendo que temos as dimensões que temos nesta cozinha. Oh Teresa, desculpe lá, eu de artista e quadros não sei fazer. Um, dois, três e podem tirar.